Música E aí pessoal, como vocês sabem, eu sou o Thiago Leifert E vocês também já sabem que aqui ao meu lado eu tenho o Caio Ribeiro E vocês também já sabem que hoje é dia de final Ou seja, você narrou e comentou, não tem mais o que falar Fala muito Música Música Música